Com uma boa conversa e troca de experiências, foi assim que o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais celebrou o Dia da Psicóloga, comemorado no dia 27 de agosto. O evento, chamado Mostra Mineira de Práticas de Psicologia, aconteceu na Praça da Assembleia em Belo Horizonte. Com o tema Nós Diversas, a pluralidade da psicologia na promoção dos direitos humanos, a Mostra contou com rodas de conversa, oficinas, práticas e apresentações. Um espaço de debate e troca de conhecimentos sobre o desenvolvimento da psicologia. A Mostra é um momento muito importante para a troca de conhecimentos e para a sistematização de experiências diversas, tanto dos profissionais quanto dos estudantes, dos professores. A gente tem aqui muitos professores universitários que vieram com seus alunos apresentar trabalhos, apresentar pôster, participar das atividades e, além disso, uma outra troca importante é com os movimentos sociais e a sociedade de uma forma geral. A Mostra promoveu a discussão de temas diversos como direitos humanos, diversidade sexual e a atuação da psicologia no SUS, o Sistema Único de Saúde. Como explica Dalcira Ferrão, presidenta do Conselho Regional de Psicologia em Minas Gerais. A psicologia tem se colocado em prol de outras áreas, não só as áreas tradicionais de psicologia, como avaliação psicológica, clínica, psicologia organizacional e do trânsito, mas também em outros campos, como as ocupações urbanas, os aglomerados, a psicologia hospitalar. Então a gente tem tido uma extensão muito ampla e diversa da psicologia e esse tem sido um espaço aí no nosso dia, no dia da psicóloga e do psicólogo, de não só comemorar as nossas ações, como também pensar os nossos desafios ainda pela frente. O evento foi aberto ao público e contou com a participação de profissionais de várias regiões do Estado e de estudantes de psicologia. Os alunos destacaram a importância da Mostra para a formação universitária. A nossa formação não pode ficar só restrita à vida na academia, dentro da universidade. Esses eventos, mostras, seminário, congresso, somam muito para a nossa articulação, para o nosso conhecimento e também para a gente conhecer as pessoas que já estão dentro da psicologia, que possam ser pontes para a gente conseguir alguma coisa. Tem muita área aqui que eu nem conhecia, inclusive. Eu estou no terceiro período, eu falo até que eu sou uma esponjinha. Onde tem palestra, mostra, congresso, seminário, eu estou lá para conhecer. Então, assim, isso é... tem um lance de cultura, tem um lance até mesmo das áreas que está sendo bacana demais, incrível. Desde a terceira mostra, realizada em 2015, o número de práticas apresentadas triplicou, o que apresenta a diversidade e a pluralidade do exercício da psicologia. Exatamente. Onde tiver um sofrimento psíquico, onde tiver uma subjetividade, é lá que nós temos que estar, né? Isso é o caminhar da psicologia nesses 56 anos. E aí E aí E aí